Desde ontem a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, recebe o ciclo de estudos e debates jurísticos recebendo juristas de renome nacional. Zan Viana e Marcelo Cavalcante foram lá conferir e trazem os detalhes pra gente do que foi discutido durante esse evento. Vamos acompanhar. O ciclo de estudos e debates jurídicos do Piauí é um evento tradicional da Ordem dos Advogados do Brasil. O Piauí teve início em 1977. Desde 2004 não era realizado na Ordem Piauiense. O atual presidente, Celso Barros Neto, resgatou este ano o evento para a troca de informações com a atual geração de profissionais do direito. Esse evento que é o mais tradicional evento não só da OAB, mas do Piauí e talvez um dos mais do Brasil, porque ele chega agora na sua 13ª edição. Então realmente é um momento que a gente aprecia a história e traz para o presente um evento dessa magnitude. E teremos aqui grandes advogados, grandes congressistas, enaltecendo a cultura do Piauí. Entre os vários temas tratados no ciclo de estudos e debates que contribuem para a comunidade jurídica, um inovador foi sobre direitos sistêmicos. A palestrante foi a advogada Ana Betina da Costa Ferreira. O direito sistêmico, ele entende as relações humanas como inseridas dentro de um sistema. Não é um ramo do direito, não é um novo ramo, não é uma técnica também que é o que as constelações apresentam. Mas essa compreensão que toda relação humana, ela é interdependente e ela se insere dentro de uma rede, interconectada. E para você ter uma solução de um conflito, é preciso compreender como essas relações humanas se dão. Porque tudo depende do contexto social que você está inserido, do contexto cultural, da família que você está inserido. Durante o ciclo de debates e estudos jurídicos, a Ordem Piauiense promoveu o primeiro salão do livro da advocacia piauiense, o SALAB. Na ocasião, o advogado professor e escritor Nestor Chimenez lançou o livro Criminologia e Direitos Humanos, Reflexões Críticas. A criminologia, ela é uma ciência que se ocupa em descobrir, investigar os fatos e eventos que são importantes para o estudo da criminalidade. Quais são os eventos e fatos que realmente importam para o estudo do crime. E ela auxilia exatamente quando você estabelece esse link com os direitos humanos. E a partir de pesquisas que nós fizemos na Universidade Federal do Piauí, onde eu sou professor, e coordena um grupo de pesquisa em criminologia e direitos humanos, a partir desses estudos é que nós elaboramos essa obra. O evento continua na sexta-feira com temas pontuais para a advocacia. O acesso às palestras são dois quilos de alimentos não perecíveis.